Fala aí meus inscritos, beleza? Hoje eu estou aqui na região do centro, é uma divisa entre o Braz e a 25 de março. Não sei se vocês conhecem, sabe aquele caminho quando vocês estão saindo da Valtier e indo para a 25? É mais ou menos nessa divisa, tá bom? E eu encontrei uma loja, na verdade eu sempre passo aqui e eu vejo essa loja, é uma loja de vestidos, eles mesmo fabricam. Eu nunca tive tempo de olhar, de parar. Hoje eu parei e pedi para gravar, e eles deixaram eu gravar. Pessoal, meninas, vocês não vão acreditar no preso dos vestidos, a fabricação deles é mais barata que na feirinha. É uma rua aqui para trás mais escondida, mas eu acredito que o pessoal da feirinha compra aqui e revende lá, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui, R$35,00 os vestidos. Vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver cada modelo lindo, um mais lindo que o outro, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o contato direitinho, ó, essa loja aqui, ó, tá? Essa loja aqui, depois eu vou passar o contato certinho para vocês, tá bom? Vou começar aqui pelos vestidos aqui fora, olha. Olha só, pessoal, é R$35,00 no atacado, tá? Olha os vestidos, que bonito. Praticamente todo dia eu passo aqui, fiquei de primeira, hoje eu vou parar nessa loja e vou pedir para filmar porque é muito bonito os vestidos deles. Ah, vou filmar com calma aqui. Vou pegar mais de longe aqui para vocês verem, ó. Qualquer uma é R$35,00, né? Isso, mostra atrás também, ó. Mostra atrás os vestidos, tá bom? Olha, esse daqui, ele é fechado atrás, tá? Mas nós temos também este. Este aqui é abertinho atrás, sim. E quantas peças no mínimo para ser atacado? São certas, no mínimo são certas. No mínimo seis peças, já sai atacado, tá bom, gente? Ele veste do P ao GG, tá, gente? Será que você vai precisar comprar um só? É o mesmo preço? R$35,00? R$40,00? Tá. Tá, você pode comprar um vestido só, R$40,00, tá, gente? R$40,00. Essa única R$40,00. Tá bom? Olha só, agora eu vou mostrar mais modelos para vocês, tá bom? A gente trabalha com outras coisas também. Mas temos várias de tampas agora. Tá bom, então, ó. Ó, tem o este também, que veste super bem, olha, que vende. Um boicote legal. Qualquer modelo de R$35,00, qualquer modelo, né? Isso, atacado de R$35,00, com uma peça mesmo, especialmente uma peça para ir com a área. É fabricação própria, tá, gente? Por isso que é esse preço, tá? E a malha é super boa, olha, não amassa, tá, gente? Olha que lindo esse vestido, olha aqui, olha aqui, olha. São peças, são... é uma malha que você tenta e não amassa, tá? Não fica aquele vestido amassado. Deixa eu olhar daqui atrás. Tá bom. Olha, pessoal. Deixa eu olhar aqui de aberto atrás, olha. Veste super bem. R$35,00, gente. Muito barato, hein? Vale a pena mesmo. Tá? Vou passar o contato para vocês direitinho, o endereço pessoal aqui, tá bom? Dá vontade. E para quantos estão essas blusinhas aqui, olha? R$10,00. R$10,00 essa blusinha, gente, olha. Tem vários chancos também, olha. Olha essa aqui, vindo, ó. Vem verão. E vamos aqui a fabricação própria deles, no mínimo seis peças atacadas, tá? Isso é lindo. Uma peça do vestido, R$40,00. E se uma blusinha só no varejo, quanto? R$10,00. R$10,00 também, ó. A blusinha é R$10,00 também, beleza? Olha esse molde aqui, escrito logo, hein? Também R$10,00. Qual o nome dessa rua aqui? Boa Canindé. Boa Canindé. Boa Canindé. Vou pegar o contato direitinho. Você tem cartãozinho aí? Isso mesmo? Dois meia-feira. Boa Canindé, número 267, viu, gente? Depois eu vou passar pra vocês direitinho, beleza, tá, gente? Deixa eu dar uma... Isso, ó. O pessoal bacana aqui, atendeu a gente legal, deixou a gente filmar com calma, tá bom? Mostra esse aqui, olha, com tudo que eu tô achando atrás, que lindo. Olha esse aqui, ó. A gente mostrou antes. É, isso é diferente daqueles outros, ó, atrás, olha aqui. Deixa eu mostrar melhor esse estilo, muito bonito, olha. Pra você revender, é muito barato, gente. Tem muito preço, porra. Tem cartão de baixo, ó. Ah, tá, olha que legal. Tem um sortinho, tá? Tem um sortinho embaixo, com um sortinho embaixo, tá vendo? Tem vários estampos aí também, tá? Tem um sortinho. Vou mostrar mais um pouquinho aí. Aqui tem mais um sortinho. Tem um inalto, amarelo, ó. Bom, conseguiu filmar na loja que eu queria filmar. Todo dia eu passo aqui. E hoje eu tive tempo de gravar pra vocês, tá bom, meninas? Você vai montar sua lojinha aí, que tem pova pra revender, ó. É uma excelente opção, tá? Vou mostrar só aqui na frente mais um pouco. Tá bom, então? Então é isso, pessoal. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora mesmo. Porque no nosso canal aqui, o forte da gente é indicar pra vocês, fornecedores, pra você começar o seu negócio, tá? Se você já se inscreveu, muito obrigado. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Não esqueça de dar aquele like no vídeo. Dá o like no vídeo aí e ativa o sininho das notificações pra você receber todos os nossos vídeos, tá, gente? Vou pesquisar bastante, fábricas baratas, direto da fábrica pra vocês, tá bom? Pra vocês terem preço e poder competir aí no mercado de igual pra igual, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? E até o próximo. Muito obrigado, viu? Se inscreva no canal. Então, gente, é isso. É uma dica muito boa pra vocês. O contato, ele apareceu durante o vídeo aí, tá? Os telefones, tudo certinho. Se você não viu, eu só volto um pouquinho esse vídeo aí e dá uma pausa. Dá um pause aí, tá? E aí você copia os dados direitinho. Porque vale muito a pena. Eu estive gravando na feirinha da madrugada do Braz, que eu vou começar uma série de vídeos com atacadistas de roupa, tênis, tal, calças, né, assim. Então, eu vi esses vestidos aí na faixa de R$45,00. Então, poxa, R$35,00 é um preço muito bom. Beleza, pessoal? Então, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Você não vai se arrepender. Dá o like no vídeo e ativa o sininho das notificações. É muito importante, pessoal. É você ativar o sininho das notificações. Para você continuar recebendo todos os vídeos direitinho. Que vai valer a pena, tá bom? Nosso objetivo principal é incentivar você a começar o seu negócio. Tá bom? E fazer um 2019 um ano de muito sucesso. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Muito obrigado. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo e ative o sininho das notificações. E aí E aí Vamos lá.